Novinha cheia de fogo, tá com cozinha fervendo Chapada muito louca, tá toda se querendo Tá cheia de tesão, doida pra dar uma sentada É melhor acordar com a buceta ardida do que dormir com a buceta molhada A gás é no piru, deixa a dor, deixa a dor, deixa a dor A gás é no piru, deixa a dor, deixa a dor A gás é no piru, deixa a dor, deixa a dor Com cozinha fervendo, chapada muito louca, tá toda se querendo Tá cheia de tesão, doida pra dar uma sentada É melhor acordar com a buceta ardida do que dormir com a buceta molhada Deixa, deixa, deixa a dor, deixa a dor, deixa a dor A novinha cheia de fogo, tá com cozinha fervendo Chapada muito louca, tá toda se querendo Tá cheia de tesão, doida pra dar uma sentada É melhor acordar com a buceta ardida do que dormir com a buceta molhada Arragaça no piru, fogu, fogu Arragaça no piru, fogu Novinha cheia de fogo, tá com cozinha fervendo Chapada muito louca, tá toda se querendo Tá cheia de tesão, doida pra dar uma sentada É melhor acordar com a buceta ardida do que dormir com a buceta molhada